Fala galera, JohnnyZero na área. E aí, já é inscrito no canal? Não? Que isso, se inscreve aí. Chega junto aí, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui na loja, alguma coisa interessante. As skins ainda estão aqui, tiro longo, eu comprei a percepção, que eu gosto de azul, achei muito bacana essa skin. E novo, ó, só no sol, assassina ártica, patife, ataque nebuloso, bastão luminoso, vamos ver o barulho aqui. Ó a maneira, e vamos ver o que tem de novo aqui, um arrago. E aí, curtiu, gostou? Deixa o like aí, pode ajudar o canal, se inscreve aí também, e é isso, valeu, abraço. E aí E aí E aí E aí